Eu não sei o que é mais difícil, acho que eu preferia estar como atleta, mas não tem essa altura toda. Bom, acho que para o jornalista, o jornalista de imagem, é como estar no paraíso, quase, porque você está no melhor lugar disponível para fotografar com os corpos perfeitos, atletas perfeitos, e assim, a posição para fotografar faz muita diferença, iluminação, posições preparadas, porque uma Olimpíada demanda todo esse planejamento, o fotógrafo e o cinegrafista são fundamentais para aquilo acontecer. Imagina se estivesse aí, mano, por que o esporte cresceu tanto, eu pergunto para vocês também, não é importância? Eu acho que por causa da imagem também, né? Chegar na casa das pessoas, no nível de detalhe que a gente chega, transmite muita emoção. Eu estava comentando com ele agora, que eu estava vendo as fotos, eu ouvi a foto ali, eu me arrepiei, porque eu falei, olha esse movimento, olha como o momento perfeito acontecendo, porque a gente está no momento ali, a gente não está pensando nisso, no que a gente está fazendo, como a gente está fazendo, mas quando você pega uma imagem, assim, perfeita, pessoal, tu viu fotos maravilhosas aqui, você vê o momento exato daquele movimento que você faz automático e que você não tem noção da beleza que é aquilo. E quando capturada da melhor maneira possível, a gente olha na parede e a gente fala, meu Deus! Não, é a arte, é a emoção da vitória que transmite aquele... As pessoas conseguem ver o que o atleta está sentindo, né, na fotografia. Muitas vezes no vídeo a coisa passa muito batida, né? A gente está na tela com o gest técnico, a gente às vezes vê o movimento, mas como você olha na foto aquilo congelado, é uma coisa que tem uma proporção muito maior, né? Uma plasticidade, né? É muito lindo. Que é incrível, é incrível. E está numa Olimpíada, agora pergunta pra gente, é o sonho de qualquer atleta de alto rendimento, é isso, a gente treina a vida inteira pra estar ali naquele momento, né? É dor, é lesão, é abdicar de tantas coisas, né? Família, muitas vezes. E a gente chega no ápice ali de tudo, de emoção, de pressão, de você querer resultado, de querer fazer acontecer, porque é a junção da sua vida inteira ali naquele momento. Tudo que você fez até então vai ser resumido naquele momento. Alguns esportes são alguns segundos, né? A gente ainda tem jogos, vários pontos, mas imagina esses esportes, sei lá, atletismo, que você tem, sei lá, 10 segundos, 8 segundos. É assim, é uma história de sei lá quantos anos resumidos ali naquele momento. E você ainda capta esse momento e eterniza, né? Agora me conta uma coisa, como é que você pensa assim, não, é agora, é esse momento que eu vou fazer a foto. Como é que vem na sua cabeça? Não, agora eu vou fazer, não. Como é que é? Porque tem muitos movimentos e vários momentos ali, dependendo do esporte. Qual o momento que dá um estado em você e fala assim, não, é agora que eu vou fazer para pegar essas coisas perfeitas, cara? Porque eu fico chocada. Porque é tudo muito rápido. Acho que é mais ou menos igual você, a gente vai treinando, vai treinando. Vai pegando o fio. Vai treinando, assim, o que mais difícil para a maioria de nós, fotógrafos, é, por exemplo, você tem vários esportes. Alguns fotógrafos conseguem se concentrar em um tipo de esporte só. Mas no meu caso não, eu já fotografei vários esportes e às vezes não estava tão acostumado. Mas assim, você se prepara, primeiro você tem que saber que jogo é, né? Na exposição tem um esporte que eu nunca tinha fotógrafo, passeio de mesa, não sabia nem como é que jogava. Como enquadrava, né? Porque a coisa impressionante é a forma que você enquadra, né? Isso também... Você tem que saber o que vai acontecer, que horas que a pessoa vai ganhar ou perder. Fazer essencialmente, eu acho que é igual para um atleta, muita concentração. Desviou a concentração, você perdeu a foto. Não dá. Não dá para não ficar concentrado o máximo possível. A hora que você tem, a hora que ainda tem umas coisas loucas, atualmente, você tem que fazer a foto transmitindo a hora, às vezes. Então, você tem que estar concentrado, tem um break ali, um tempo, uma coisa, baixa o cartão, já desconecta a câmera direto. Assim, é uma adrenalina que o Gital trouxe para nós, né? Essa exposição é legal. É muito mais dinâmico, né? Quando eu comecei a trabalhar, fazia filme. Tem foto aqui que eu levava no aeroporto para despachar o filme para São Paulo, que eu se revelava. É verdade. Os filmes da Copa do Mundo de 94, que vocês viram a foto, eles vieram para São Paulo, saindo de avião. Eu togastei o jogo na final, porque não botei o filme no avião, no dia seguinte estava em São Paulo. Hoje, não dá para imaginar isso, né? E o legal também é a foto do público, né? Outra coisa que a gente não presta atenção. Dentro de quadra, você está concentrado, focado o tempo inteiro. E você traz isso aqui, né? Esse detalhe do torcedor, as expressões deles também, né? Que eles também fazem parte do espetáculo. Não sei se foi por causa da pandemia, talvez seja que a gente deu muito espaço para essas imagens. Tem essas flotagens gigantes aqui, né? Muito demais. Então é muito legal você observar essa coisa do torcedor também, que na verdade é a essência de tudo aí. Aqueles lá atrás deles fantasiados, as caras pintadas, estão muito legais. Muito, muito, muito. Porque para a gente, como ele falou, às vezes passa despercebido. Porque a gente está tão focado ali no momento do jogo e tal, que a gente ouve muita coisa, mas vê mesmo, a gente não perde tempo, assim, olhando isso, né? A gente está mais focado em outra coisa. E aí a gente vê, assim, nossa, sensacional. Sensacional. E o torcedor tem um caso de amor com o esporte, assim, que é surreal, né? É real isso. É um negócio que eles amam aquele esporte, assim, como a gente ama, né? Da nossa forma, como a nossa profissão, eles amam como torcedores. Então, eu costumo dizer que eles estão, eu acho que você já deve ter ouvido, que eles estão o sétimo jogador do vôlei. É, é verdade. Que eles estão lá, eles estão impulsionando. Em Londres, por exemplo, a gente estava numa fase meio ruimzinha, assim, e aquele jogo contra a Rússia foi muito difícil. É clássico, assim, todo mundo fala desse jogo até hoje. Foi muito complicado, seis match points para a Rússia. E aí a torcida, ela começou a cantar. Na hora que, no tie break, assim, que estava muito difícil, começou a cantar o campeão. Eu me arrepio. O campeão voltou, o campeão me gritava. Eu falo assim, um pouco brasileiro, você sabe como é que é, né? Um pouquinho que tinha, fez muito barulho. E começou, a gente acabou aquele jogo, a gente foi para a torcida, a gente chorava. E eu arrepio até hoje de lembrar, porque ali eles foram realmente nosso sétimo jogador. Essa coisa que a foto traz para a gente, do sentimento do momento, é muito bacana. Porque você pensa numa final, você vai lembrar de várias situações, mas a foto em si, ou ela te traz a lembrança específica daquele momento, igual a Thais falou. E a coisa também da felicidade e também da dor, né? Eu tenho uma foto que eu, na Olimpíada de Londres, que eu machuquei, que eu estou no chão, eu olho aquela foto, toda vez me dá uma coisa, assim, muito forte. Então, assim, e outras fotos também, quando a gente tem um campeonato, a gente foi campeão mundial, vibrando, aí também traz aquela lembrança positiva. Então, eu acho que essa coisa que a foto traz, de congelar o momento, é lindo, não só no esporte, mas em qualquer área, né? Qualquer, uma foto de uma paisagem, assim, sempre fundo de computador, tem sempre aquelas, aqueles, aquele fundo de tela bonito, né? Aquilo dá prazer, você olha assim, e fala, nossa, é prazeroso. Então, essa coisa dos sentimentos que a foto traz, é o que faz, ter esse lado artístico, né? E humano da foto. Eu pego, eu tenho várias fotos, a maioria é print, né? Que eu tiro no celular, mas que eu, depois de jogo, eu pego, eu olho, eu falo, caramba, eu que fiz isso, sabe? É muito louco, porque a gente tava até conversando aqui fora, falando disso, que movimentos que você não imagina, que você faz, que já é automático pra gente, que a gente faz todo dia, toda hora, que quando pega no momento perfeito, naquela situação perfeita, você fala, nossa, que lindo, sabe? Se talvez eu estivesse pensando em fazer dessa forma, eu não sairia assim tão perfeito, sabe? E realmente, isso se torna uma obra de arte, se você analisar com o coração. Os corpos superando limites, assim, absurdos, de concentração, de, sei lá, tem uma ali que o cara tá saltando, tá voando, eu falo, que isso? É lindo de ver, sabe? Eu acho que o papel do fotógrafo ali, nesses eventos, é realmente guardar, transformar aquela situação tão complexa e rica, né, como um jogo, um lugar, num pedaço de papel, numa coisa bidimensional, se a gente imaginar, tão pobre pra traduzir um momento tão complexo, mas ao mesmo tempo é tão rico porque tá envolvido ali, criação, interpretação, luz, momento, movimento, sombra, a gente tem, né, tem vários artifícios que a gente usa pra que a imagem tenha impacto, assim, às vezes o olhar, às vezes a mão, às vezes é o cruzamento de linhas, de formas, de cores. No momento que você vê uma foto, ela tá ali e é parado, né? Mas no momento que você vê, você vê um filme, imediatamente aquela foto, você já te remete a um movimento, né? Tipo, como foi, o que aconteceu naquele momento, como uma bola que eu tô vibrando, nossa, eu lembrei, tô atacando aquela bola, nossa, eu fiz o ponto, naquele momento incrível, e tal. Então, a foto também traz, traz filmes, né? É muito louco isso, na sua cabeça. E realmente, na hora que eu entrei, que você vê as cores, você vê os símbolos, né, os esportes, tal, me, me, o tempo todo que eu tô falando, eu tô me arrepiando, porque eu lembro de momentos que eu passei, de situações que eu tava jogando, momentos difíceis, momentos felizes, momentos tristes, e tudo isso traz. E traz muito, eu, eu, eu tava esses dias, eu fui postar uma foto minha, jogando o final da Superliga, com os troféus, eu já lembrei daquela, da adrenalina que foi, eu vi uma foto, eu vi uma foto, e trouxe, veio tudo de volta, assim, tu arrepia, te dá, teu olho fica cheio de água, porque tu quer chorar, meu Deus, como assim, né? E é emoção, isso é a flora, total, porque você, ele, a foto te leva de volta, é como se você estivesse voltando no tempo, realmente, eu, eu tenho essa sensação, parece que eu sinto até o cheiro do momento, assim, eu sou muito, eu sou muito assim. Aqui a gente fez impressões incríveis, a gente trouxe para o outro ambiente, uma luz toda preparada, então você, quando está aqui dentro, você, é uma imersão que aconteceu, para você viver uma outra experiência, muito diferente da de Vênus Ornaldo, no Instagram, né? De estar realmente, preparado para ver isso como um ambiente de arte mesmo, né? E tem todo um trabalho importante, igual vocês têm os técnicos, sabe? Tem uns curadores que me ajudaram, o pessoal do trabalho de expográficos, os printas, né? Os impressores, que dão um trabalho todo, tem toda uma somatória de pessoas, é uma equipe isso aqui também, que a gente fica, no esporte tem muita individualizar, ah, ela é fantástica, não, ninguém joga sozinho, né? Então, acho que é legal a gente imaginar que você tem um projeto, que envolveu uma série de pessoas incríveis, que se dedicaram, que cuidado, de cada detalhe que a gente não vê, com alinhamento, com vantagem, iluminação, é realmente assim, foram vários meses trabalhando, para chegarmos no resultado, que as pessoas não imaginam, né? E essa sua equipe foi campeã, viu? Porque eu entrei aqui, foi impactante. Quando eu entrei, a primeira coisa que eu fiz foi, uau, nossa, olha essas cores, olha tudo isso. A primeira coisa que eu falei, quando eu entrei com ela. Então, essa equipe foi campeã.